Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar com a Willow novamente Vocês sabem que eu joguei com a Willow em um dos últimos vídeos de paladins que eu postei aqui no canal Mas eu to upando ela, então vocês vão ver ela bastante por aqui Vamos colocar rasguinho de vida nela no inicio, só pra ver se dá certo É, eu to no nível 12 já com ela, quero upar ela o máximo que eu puder E é isso aí, já vai começar Temos aqui no meu time um Victor, um... Ai, esqueci o nome dele É... Depois eu lembro O Maldamba, o... Eu to esquecendo, to esquecendo um monte de nome, meu Deus do céu Isso aí, vambora Torvaldi e Lex, lembrei Ai, ai, deixa eu ir concentrar aqui, vamos aqui por cima Ver se, né, o povo... Será que não vai vir ninguém do time inimigo no ponto? Ixi, o que que é isso? Tem gente chegando aqui, né? Ai, meu Deus, que medo Ó, tem gente aqui, ó Tem gente aqui, ó Tinha! Tinha, Juliana, tinha! Tinha! Cadê o povo? Ué, cadê o povo? Ué, opa Calma aí Nossa Sem essa... Deixa eu fugir daqui Tá louco, mano, o negócio Aê Tá vindo por aqui, né? Ele tá vindo aqui perto Mas também já foi, meu filho Desencarna de mim Desencarna de mim Desencarna de mim Cerco de Soled, mano Adoro jogar de Willow Epa Toma Nossa Que que foi isso, hein? Caramba Caramba Meu time é demais Por que que eu joguei isso? Era pra recarregar, Juliana? Deixa eu sair daqui Que tá vindo o... O povo aqui Let me alone Próximo Ué, não tem ninguém atrás? Ah, tem um... Um droguinhos aqui em cima Ó, o droguinhos aí me solava Ô, droguinhos Ô, droguinhos Não vem, droguinhos Pronto Já acabou, droguinhos Acabou Essa vai ser a partida mais rápida Ah, é outro rasguinho de vida pra nós Quanto foi? 5 barra zero Tamo indo bem Caramba Quero jogar mais com ela Minha Willow se tornou minha preferida A Sky também é minha preferida Aí fica difícil Eu decidi Minha Sky tá no nível 14 Eu quero jogar um pouco de Cassie também Um pouquinho de Victor Um pouquinho de cada um E aí vai Cadê? Esse resto desse povo Bora Meu time também é muito bom Bora Aê Eu vou pegar uma estratégia diferente agora Porque eles sabem que eu vou ficar lá daquele lado Nela em cima Então eu vou por aqui Isso Vou pegar a estratégia Estrategia Já jogam uma lá na frente Pra ver se Pega um trouxa Ó, tão ali, ó Ó, me viu Ó Não saem dali, ó Tá quase morto Cassie De novo Puxa vida, mano Puxa vida, Cassie Outra vez Outra vez Empolgante É, de novo Já foi de novo Será que eu acho alguém por aqui? De boas? Ó, tem alguém aqui Deve ter alguém Aí, ó Tem sim Ó, quase matei Quase foi Vamos mutar Só de Só de brincadeira Vamos mutar Acho que eu vou morrer Mutando aqui desse jeito Acho que eu vou morrer Aí Joga o negócio deles aí Se afasta um pouco Drogas vindo atrás de mim Drogas vindo atrás Cass vindo atrás Droga Aí não deu, né? Aí não dá Aí não dá pra... Nossa senhora Aí Maldambinha Maldambinha Esqueci de comprar as coisas Mas vamos juntar pra um... Mais um rasgo de vida Se tiver tempo Porque eu acho que o meu time Tá levando a carroça ali Eita Parou Isso Não sei de quem é que tá lutando, né? Vai Que é alguma Inimigo Bora Eu vou por aqui pra ver se eu consigo pegar alguém De boas Dá pra pegar assim Ah! Foi burra! Aí, ó Não consegui acertar ele lá em cima Nossa, quase morri Quase morri ali Jogar daqui Mais de trás, né? Melhor Aí, consegui Pronto Aê 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 Opa Vê se não tá vindo nem atrás Aê Foi mais um Aê Mais outro Vambora Tá quase ele A Ingi Ingi Tá quase Desfalecendo Aê Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo bem Vamos ver se eu pego alguém aqui Tomando a tua cara Tomando a tua cara Tomando a tua cara Deixa eu sair daqui Leave me alone Tem uma KS aqui, ó Ela vai me matar Droga Foi a Ingi que me matou Ela veio por trás Tá, mas estamos indo super bem Quanto que foi? 10 barra 2 10 barra 2 O pessoal ali nem se esforça pra ficar lá no meio Porque não tem como Não tem como Bora, bora Ai, ai Bora, 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 bora BR é uma coisa muito louca, mano Até quando tá ganhando reclama Vai entender Precisa ser estudado Precisa ser estudado Aê Agora a gente consegue Pra onde que a gente vai agora? Ahn Aqui? Ou por aqui Vou jogar lá pertinho Pra ver se eu pego alguém Ó, tem a Ingi lá atrás deles, ó A Ingi deles tá ali atrás, ó Pronto, já foi Você também já foi Já foi Já era Eu tenho ult Vou ultar só de brincadeira aqui Já era pra eles Já pegou Já foi Aê Pronto Double kill Aí, ó Até o outro ali Ultou E Deu certo Parabéns pra nós Riquinho rico Nossa, olha o cabelo dele, mano Renuluzente, mano Muito chique Adorei Muito estiloso, senhor Nossa senhora Olha quanta gente que tava ali em cima, mano Coitado do outro time, véi Nossa, ele veio Ó, chegou fazendo a rapa, ó Hum Já foi Todo mundo pro saco Ai, ai É, mano Vamos ver aqui as pontuações Muito bom É, não foi muito dano assim, não Porque foi muito rápido a partida Mas foi muito legal E, gente, vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigada você que tá acompanhando aí E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau